Uma hora e vinte e oito minutos, estamos de volta com o Vale Urgente e é hora de falar de segurança. Alarminete, segurança para a sua casa, né? Alarminete é a maneira mais inteligente de proteger o seu patrimônio. Alarmes monitorados e câmeras de segurança via internet. Você faz um contato agora pelo telefone 3943 2437, pede um representante da Alarminete, eles vão até a sua casa, instalam cerca elétrica, alarme e começam a monitorar. E você, de qualquer parte do mundo, através do seu computador, pode saber o que está acontecendo dentro da sua casa. Não é uma boa? E você não compra o equipamento, é comodato. Paga apenas uma taxa e você vai ter a sua casa segura por muito tempo. Ainda nesta noite, aliás, na noite de quinta-feira, foi ontem, portanto, a polícia militar da cidade de São José dos Campos capturou Tiago Mendes da Silva, e era procurado pela justiça por roubo. Ele foi encontrado durante uma operação realizada pela polícia no bairro Sítio Bom Jesus. E ele foi levado para a cadeia que está fora de circulação. E agora nós vamos aguardar o que a justiça vai fazer com relação a esse indivíduo. Olha só, mostra agora aqui o trabalho que a polícia militar fez, né? Polícia militar da cidade de São José dos Campos, ele era foragido. Foragido, a polícia conseguiu tirar de circulação mais esse indivíduo colocando-o atrás das grades. A polícia militar de Caçapava fechou um desmanche clandestino de caminhões. Bairro Vila Galvão. Ontem à noite, no local, estavam dois caminhões. Esses caminhões haviam sido roubados há três dias atrás, na marginal Tietê, na cidade de São Paulo. Além de documentos, de identidade, diversas placas, documento dos carros também. E o proprietário do galpão tinha, sabe o quê? Um contrato. Só que no contrato eles apresentaram toda a documentação. Mas o contrato era falso. Há imagens. Cada caminhão desse custa aproximadamente 350 mil reais. E esses caminhões estavam com rastreador, viu? Mesmo com rastreador, os indivíduos levaram. Olha só, o galpão era totalmente monitorado para saber a hora da chegada da polícia. E tinha, inclusive, olha, o Departamento de Inteligência da Polícia Militar detectou que eles tinham câmeras que detectavam a presença da polícia. E todos tinham, inclusive, uma rota de fuga. Olha quantas placas. Só dois caminhões foram encontrados lá. Mas se observem quantos caminhões essa quadrilha desmontou. Cartões de créditos. Olha, uma série de documentos. Nós vamos agora acompanhar detalhes dessa ocorrência com o sargento Alcântara. Parabéns, sargento Alcântara, da Polícia Militar de Caçapava. E também os tenentes, né? O tenente Narese, que comandou essa operação. Pode rodar o VT aí da entrevista. Recebeu uma denúncia na companhia que tinha um monitoramento, estava monitorando um caminhão que estaria nessa proximidade, nesse bairro aqui. Um caminhão roubado na data de ontem pela Marginal em São Paulo, Marginal Tietê. E o último contato do monitoramento foi nesse bairro. Já na informação, deslocamos o local, começamos a patrulhar o local. E olhar os galpões que estavam mais ou menos suspeitos, né? Suspeitamos desse devido a estar todo fechado, com câmera bem monitorada e ninguém para atender a gente, ninguém responsável, né? Fizemos contato com a transportadora do lado, conseguimos adentrar ao lado e pela janela conseguimos ver dois caminhões aqui dentro, que constatou-se a placa produto de roubo. E chegamos aqui, constatamos, ele ficando na placa junto ao cupom, constatamos que os dois foram caminhões roubados. Não havia ninguém no momento em que vocês chegaram? Não, não havia. E devido ao monitoramento, né, o amparato que eles estavam aqui, provavelmente se eles viram as viaturas, deve ter prendido fuga, né? Ou pelos fundos, então no momento que foi feito o seco já havia sido evadido. Tem outro galpão, sargento? Isso, no momento que quando estávamos aqui, apareceu o proprietário do galpão dizendo que alugou para um pessoal de São Paulo. E ele tinha alugado para esse mesmo pessoal um outro galpão aqui em três ruas adiante. Deslocamos lá com o proprietário e constatamos lá que tem um pouco de, umas caixas lá, provavelmente de carga roubada, né? É, aparelho rastreador de satélite que eles arrancaram de caminhão, é, controle remoto de Volvo. Então a quadrilha alugou os dois galpões justamente para fazer esse desmanche aqui de caminhão na região aqui de Caçapal. Ou essas placas devem pertencer a outros caminhões que foram roubados? É, com certeza, né? A gente vai estar ficando junto ao Copom, mas devido ao local aqui que é usado para desmanche de caminhão, né? Essas placas que você viu aí, né? Você presenciou, estava tudo no lixo aqui já pronto para ser jogada fora, né? Provavelmente vai constar tudo como produto de roubo também, né? Você vê que a quadrilha é especializada e deve possuir, ter várias vítimas aí, né? Não só esses dois caminhões aí. E a gente vê aqui alguns documentos também, provavelmente pertencentes às placas. Isso, com certeza. São documentos de veículos, né? Que normalmente o caminhoneiro deixa o documento no veículo. Isso aqui provavelmente ia para o lixo, né? Você vê que são notas fiscais de carga, né? De caminhão. Provavelmente tem as cargas que eles roubaram, né? Que não se encontra mais aqui. Você vê que já desde 23 do sede que eles estão, pelo menos que consta aqui, né? Que eles estão agindo, né? Parabéns ao sargento Alcântara. Agora, se você tem um galcão próximo da sua casa e é suspeito, pode ligar para o telefone 190. Vou ligar aqui para a produção do nosso programa também. Vamos para a enquete. Eu quero explicar aqui. Você é contra a saída temporária? Sim ou não? Deixa eu explicar de novo. Você é contra a saída temporária dos presos? Sim ou não? 72250, com as letras BV e depois a sua resposta. Sim, sou contra. Ou não? Não sou contra, tá bom? Você pode mandar o seu torpedo a partir de agora, que no final nós vamos dar o resultado. Vamos para o intervalo comercial. Voltamos já já para trazer mais informações. E aí nós vamos para Taubaté, para saber como andam as coisas lá na Câmara Municipal, que hoje é a votação da cassação do prefeito Roberto Peixeira. Já já.